Há quanto tempo você está no seu relacionamento? Meses? Anos? E o que sente quando pensa sobre a sua relação? Fica feliz? Seus olhos ainda brilham e sente aquele frio na barriga? Ou essas emoções ficaram no passado e agora as coisas são mais monótonas e sem graça? Muitas pessoas continuam em relações falidas por comodismo, por estarem acostumadas com aquela rotina. Ou por medo de terminar o relacionamento e viver algo incerto, diferente. E sempre tem aqueles que seguem presos numa relação usando os filhos como desculpa. Talvez você esteja preso ou presa a um relacionamento, mas com sua mente e coração querendo se libertar, e nem se deu conta ainda. Talvez a relação já esteja dando sinais de que é hora de seguir em frente, para outros caminhos. Um dos primeiros sinais é quando acaba o carinho. Nós adoramos trocar carinho. Prova disso é que uma das primeiras manifestações de que estamos interessados em alguém e que a pessoa está nos deixando seguir um pouco adiante, é quando nos damos as mãos. Com o tempo, vamos percebendo que adoramos assistir a um filme ou série juntos e queremos mais e mais. Mas quando toda essa troca de carinho fica para trás, pode ser um sinal de que muita coisa já não está mais encaixando. Mas às vezes a vida está fluindo. A vida segue, e segue, e segue. E de repente, tudo parece sem graça. Uma grande rotina. E conseguir diferenciar uma rotina comum, que talvez só precise de alguns ajustes para uma rotina que já dá sinais que tudo está desgastado, não é nada fácil. Todos temos rotina. E rotina pode ser boa, porque nos ajuda a conseguir fazer certas coisas. Por outro lado, pode nos jogar no limbo e tirar a graça da vida. Então, tire um tempo para avaliar como andam as coisas na sua casa. Não tem mais tempo para o seu relacionamento e a vida é só cuidar de problemas? Não consegue quebrar esse ciclo? Pode ser um sinal de que o que está insistindo em uma relação que já teve fim. E quem não gosta de ser um pouquinho vaidoso? Receber um elogio do companheiro ou companheira é sempre muito gostoso quando o amor está presente. A vaidade não precisa ser exagerada e nem ficar restrita a eventos muito específicos. Num simples final de semana, já pode ser bem gostoso brincar com a vaidade. Mas quando esse desejo de se arrumar um pouquinho mais vai embora, pode ser mais um sinal de alerta de que a graça ali acabou. Então, outro sinal para prestar atenção é a falta de vaidade. Não precisamos nos arrumar apenas quando vamos a algum evento diferente ou quando vamos sair de casa para um encontro. Devemos nos arrumar por nós mesmos. A vaidade deve estar sempre presente e quando ela começa a desaparecer tem algo errado. Quando foi a última vez que sentiu vontade de colocar uma roupa bonita? De se arrumar durante o dia apenas para se sentir bem? E quando foi a última vez que reparou que seu parceiro ou parceira estava se arrumando. E qual é o principal elemento de qualquer relação? Acertou quem disse respeito. É ele que dita os limites e as atitudes que um tem com o outro. Respeito é o que fortalece qualquer relação, seja amorosa ou não. Respeito nos conecta e nos faz sentir um pouco mais seguros ali. Então, se ele acaba, não há relação que se sustente. Ao menos não de forma saudável e construtivo. É fácil perceber quando o respeito já foi embora. Um não dá mais satisfação para o outro do que vai fazer, passam por cima das decisões um do outro, desconsideram a opinião um do outro e se ofendem e se humilham sem motivo. Mas ainda há algo que pode ser tão pesado quanto a falta de respeito. A falta de comunicação. Se o respeito é um dos principais pilares de uma relação, a comunicação é um dos outros pilares e que vai contribuir com todo o crescimento mútuo que se pode ter. Imagine você em uma relação onde não há conversa, trocas profundas e compartilhamento de alegrias, medos, insatisfações, desejos e sonhos. Nada, um grande vazio. Simplesmente não há mais relacionamento, não é mesmo? Vocês ainda olham um no olho do outro? Ainda falam sobre as coisas que estão incomodando? Ou vão acumulando tudo dentro de si até explodir? E se o relacionamento nunca teve comunicação, talvez já tenha começado fadado ao fracasso. Claro que nada disso é garantia de que realmente acabou e não tem volta. Talvez tenha. Talvez uma terapia de casal possa ajudar. Ou mesmo uma autoanálise. Mas é importante que os dois embarquem nessa jornada. Do contrário, realmente não tem volta. Agora que você chegou até aqui, recomendo que assista a esse outro vídeo também, porque pode te ajudar bastante. E se você quer mais conteúdo ainda mais profundo, acesse nosso site. Tem muita coisa bacana por lá. E será um prazer te ver também nas nossas outras redes sociais. Todos os links estão aí abaixo na descrição. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.